Uma das viagens marítimas mais importantes do período das grandes navegações foi protagonizada por Fernão de Magalhães. Em 1519, ele deu início à expedição que, em três anos, completaria a primeira volta ao mundo pelo mar, comprovando a esfericidade da Terra. Antônio Pigafetta, navegante e escrivão da expedição, relatou a viagem em detalhes. Ouça alguns trechos de seu diário de bordo. No ano de 1519, estava eu na Espanha e soube que, navegando pelo oceano, se viam coisas maravilhosas. Assim, quis assegurar, por meus próprios olhos, a veracidade de tudo o que contavam. Soube que se acabara de fretar, em Sevilha, uma esquadra de cinco navios destinada a descobrir as Ilhas Molucas, de onde nos vinham as especiarias, e que Dom Fernão de Magalhães, fidalgo português, havia sido nomeado capitão-geral desta expedição. A 10 de agosto de 1519, a esquadra e sua tripulação, composta por 237 homens, anunciou sua saída. Em 20 de setembro, partimos da cidade de São Lucar de Barrameda, em direção ao mar. Em dezembro, chegamos à terra do Verzino, o Brasil, que pertence ao rei de Portugal. Os brasileiros andam completamente nus, e suas habitações consistem em espaçosas cabanas. Seus barcos são feitos de troncos de árvores e são tão grandes que cabem de 30 a 40 homens. Passamos treze dias neste porto, onde nos abastecemos de provisões para podermos prosseguir em nossa viagem. Em julho de 1520, próximo ao porto de San Julián, o navio Santiago, que fora destacado para reconhecer a costa, naufragou entre os recifes. Antes de irmos, fincamos uma cruz em cima de uma montanha próxima e tomamos posse da terra em nome do rei da Espanha. Continuando nossa rota para o sul, descobrimos, no dia 21 de outubro, um estreito que chamamos das Onze Mil Virgens. Durante a travessia pelo estreito, os navios Concepción e San Antonio navegaram para o oeste para verificar se havia saída para o mar. Porém, o último não retornou. Quando finalmente saímos do estreito, entramos no grande mar que chamamos de Pacífico, porque, enquanto navegamos, nele não houve tempestades. Durante os três meses e vinte dias que ficamos no Pacífico, não tínhamos mais nem pão para comer. Para não morrer de fome, comemos pedaços de couro e serragem de madeira. Prosseguindo viagem, chegamos à ilha de Cebu, onde batizamos os nativos e os habitantes das ilhas próximas. No entanto, em 22 de abril de 1521, houve uma aldeia em uma das ilhas em que os habitantes nos desobedeceram. Então, queimamos a aldeia e fincamos no meio uma cruz. Em 27 de abril, na ilha de Mactan, lutamos contra os ilhéus. Depois de quase uma hora de combate, nosso capitão, Dom Fernão de Magalhães, foi morto. Odoardo Barbosa, português, e Juan Serrano, espanhol, foram escolhidos os novos comandantes da esquadra. Depois de tantas perdas até esse ponto da viagem, vimos diminuído o número de tripulantes e decidimos transportar tudo o que havia no navio Concepcion para os outros e colocamos fogo nele. Na ilha de Sarangani, pegamos à força dois guias para nos conduzirem às Ilhas Molucas, às quais chegamos em 6 de novembro de 1521, depois de quase 27 meses de viagem. Lá, adquirimos muitas especiarias e fizemos um bom negócio. Não tiramos maior proveito porque tínhamos pressa em retornar para a Espanha. Devido à infiltração no navio Trinidad, passamos sua carga para o Vitória, que deixou as ilhas em 21 de dezembro de 1521. Nesse momento, nossa tripulação era composta de 47 europeus e 13 índios. Em abril de 1522, precisamos ficar nove semanas em frente ao Cabo da Boa Esperança por causa dos ventos e tempestades. Só saímos dele em 6 de maio. Em 9 de julho, chegamos às Ilhas de Cabo Verde. Lá, nos demos conta de que, por termos navegado sempre para o Oeste, ganhamos um dia. Em 6 de setembro de 1522, chegamos em 18 homens a Sanlúcar. Dois dias depois, chegamos à Sevilha. Disparamos toda a artilharia e saltamos todos em terra, sem camisa e descalços, com uma vela na mão, e fomos à igreja, como havíamos prometido nos momentos de angústia. E aí E aí Obrigado.